Ok galera, a partir de agora o show ao vivo com o Vigar e sua guitarra rochando o nó pra galera, só forró, ok? Se bota! Quando eu chego, você vem me encontrar, me aperta e me chama pra dançar. Quando eu chego, você vem me encontrar, me aperta e me chama pra dançar. Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar, tô mais fácil a frente, pra nós coerce e agarrar. Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar, tô mais fácil a frente, pra nós coerce e agarrar. Se bota galera! Oh, 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 que beleza! Oh, oh, que tinta a tinteira! Oh, 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 se bota galera! Oi! De gravinha! É um show de forró, ligar em sua guitarra, ao vivo! Oi! Quando eu chego, você vem me encontrar, me aperta e me chama pra dançar. Quando eu chego, você vem me encontrar, me aperta e me chama pra dançar. Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar, dou mais um passo a frente, pra nós coerce e agarrar. Vou abraçando você, vejo teu jeito de olhar, dou mais um passo a frente, pra nós coerce e agarrar. Vem galera, vamos! Oh, 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 se bora galera! Oi! Oh, 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 tinta a tinteira! Oh, 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 tinta a tinteira! Oh, 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 se bora, galera Oh, 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 oh Esquece, esquece, se bora, galera É vida em sua guitarra ao vivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Trinta de beira, oh, 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 se bora galera Fazendo mais uma pra galera Sucesso! Que beleza! O show de forró ao vivo Vigarizou a guitarra, o melhor do forró pra galera Que beleza galera! Fui! Oh, 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 oh Trinta de beira, oh, oh, oh Ei, 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 ei Oh, 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 oh Levo você no pensamento, na imaginação Você é mais que um sonho, é um bebê, eu sei Quero sentir o seu corpo, bem juntinho ao meu Não quero te perder, não posso te perder Ah, por favor não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor não vá, não vá dizer adeus Eu não consigo viver, viver sem teu amor Meu corpo precisa do seu, vem dar o seu calor A esse amor que é só teu, meu amor Não quero amar a mais ninguém, meu amor Não quero te perder, não posso te perder Por favor não vá, não vá dizer adeus Por favor não vá, não vá dizer adeus Por favor não vá, não vá dizer adeus Se bora galera! De acordo com meus planos, ela ia chegando lá na festa De iô iô Seu pai tava do lado, com o sujeito fechado, olhando ver para mim E o tempo ia passando, e ela me olhando com seu jeito Quanto mais eu precisava, era minha namorada, mas seu pai até apagava Se bora! Dá um tempo, sai da qual ativo, deixa eu ser feliz Dá um tempo, sai da qual ativo, deixa a sua filha ser feliz Quero ouvir a galera, se bora Puxa o fôlego, garoto Se bora na guitarra, o vigário É o show de forró ao vivo De acordo com meus planos, ela ia chegando lá na festa De iô iô O seu pai tava do lado, com o sujeito fechado, olhando ver para mim E o tempo ia passando, e ela me olhando com seu jeito Ah, de amor Quanto mais eu precisava, era minha namorada, mas seu pai até apagava Nosso amor Quanto mais eu precisava, era minha namorada, mas seu pai até apagava Nosso amor Quero ouvir! Dá um tempo, sai da qual ativo, ô sogrão Deixa eu ser feliz Dá um tempo, sai da qual ativo Deixa a sua filha ser feliz Que beleza! Dá um tempo, sai da qual ativo, ô sogrão Deixa eu ser feliz Dá um tempo, sai da qual ativo Deixa a sua filha ser feliz Quero ouvir! É um sucesso, um show de forró ao vivo Convidar a sua guitarra Assim, ó Que beleza! E aqui nos teslados Eu e o Gafia O vocal comigo Vem do Becanas Beleco! Simbora! Oi! Numa festa em um estádio Estava bem me alocou Me envolvi com uma dona Quem de costa era bonita Mas de frente Ai gostosa Que dor que dá Me envolvi com aquela mala Que estava sofrendo um bala Quando eu lembro a sua cara Deu vontade de chorar Que dor que dá Me envolvi com aquela mala Que estava sofrendo um bala Quando eu lembro a sua cara Deu vontade de chorar Não me chato exibido Nada, não sou nenhum príncipe Mas ela é feia É feia, é feia É feia que dói Oh, oh, oh Mas ela é feia É feia, é feia É feia, é feia É feia que dói Só bateria aí, só bateria Mas ela é feia Quero ouvir É feia, é feia que dói Quero ouvir a galera comigo assim, ó Mas ela é feia É feia, é feia Mas ela é feia Valeu galera, se bora Um show de forró ao vivo Ligarem sua guitarra fazendo show pra galera Uma passeio em estar Estava bem malucão Me envolvi com uma dona Que ficou espera bonita Mas de frente Ai gostosa Que doutor que tá Me envolvi com aquela mala Que estava chufando bala Quando olhei pra sua cara Deu vontade de chorar Que beleza Valeu Que doutor que tá Me envolvi com aquela mala Que estava chufando bala Quando olhei pra sua cara Deu vontade de chorar Não me chato exibido Também sou nenhum príncipe Mas ela é feia É feia, é feia, é feia É feia que dói Que beleza Vim você de longe de uma praça sem ninguém Me aprofitei Me aprofitei pra ver o que estava acontecendo De cabeça baixa De cabeça baixa Seus olhos vermelhos De tudo chorar Por alguém que não ligava pra você Não fica assim Não fica assim Seu amor está aqui Esquece esse alguém Que te ama Sou eu Não vai mudar Não dá pra enganar Eu gosto dela E ela ama o outro alguém E ela ama o outro alguém Xalá, 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 xalá Valor Quando se perde um amor É pra gente ficar triste Tô mais forte do que esta Acho que ainda doiviste Só que perde um amor Vivia sacra de dor Coração só se padece Chora quem nunca chorou Não sei porque fui apaixonar Por você meu bem Pois tudo que existe em você Eu vejo em outro alguém Mas eu só gosto de você Amor, nunca mais vou te esquecer Mas eu só gosto de você Amor, nunca mais vou te esquecer Mas eu só gosto de você Amor, nunca mais vou te esquecer Mas eu só gosto de você Amor, nunca mais vou te esquecer 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 Vamos fazer um porró pra galera agora, valeu? Ao vivo Eita que porró gostoso, é o porró do zoião pra galera Que beleza Você me encontrou, e fez assim viver Com todo o seu carinho, eu quero amar você Assim como um ave estrela, seu sorriso é o céu Eu quero é com você, sem você não sei viver Agora me abandona, e me diz que não me ama Sem você não sei viver, sem o calor da nossa dama Você quer matar papai zoião Você quer destruir perigo Eu quero é ficar contigo Não quero a parte como amiga Você quer matar papai zoião Você quer destruir perigo Eu quero é ficar contigo Não quero a parte como amiga Show de porró, com o vigário arrochando pra galera Você me encontrou, e fez assim viver Com todo o seu carinho, eu quero amar você Assim como as estrelas, seu sorriso é o céu Eu quero é com você, sem você não sei viver Agora me abandona, e me diz que não me ama Sem você não sei viver, sem o calor da nossa dama Você quer matar papai zoião Você quer destruir perigo Eu quero é ficar contigo Não quero a parte como amiga Você quer matar papai zoião Você quer matar papai zoião Eu quero é ficar contigo Não quero a parte como amiga Você quer matar papai zoião 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 Eu quero é ficar contigo Não quero a classe como amiga Você quer matar papai sonhando Você quer me destruir e me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero a classe como amiga É o seguinte, o porró só presta se tiver mulher Tem mulher aqui? Quero ouvir o grito das mulheres Tem mulher aqui? Eu quero ouvir o grito das gatinhas O porró só presta se tiver mulher Muita mulher E Vigário faz ao vivo pra galera numa boa Fui Pela piricado gostoso Só coisa bonita, coisa boa Onde tem porró, caçofa e mulher Eu tô no meio inteiro com arrasta a pé Onde tem porró, caçofa e mulher Eu tô no meio inteiro com arrasta a pé Porró falado, peneira no seu mercado Porró bem arroçado, quem não gosta, quem não quer Porró miúdo, miúdinho Porró agarradinho, peito na ponta do pé Porró falado, peneira no seu mercado Porró bem arroçado, quem não gosta, quem não quer Porró miúdo, miúdinho, porró agarradinho Porró agarradinho, peito na ponta do pé Se tem cerveja e mulher bonita Aí tá beleza ou vai, eu agita Se tem cerveja e mulher bonita Aí tá beleza, o Vigário agita E se não tem mulher, o meu compadre O Vigário agarradinho, peito na ponta do pé 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 Onde tem forró, agassata e mulher Eu tô no meio inteiro com a nossa pé Forró colar com pené no primeiro decolo Porró bem arrossado, quem não gosta, quem não quer Porró meúdo, miúdinho, porró agarradinho, peito, não ponta do pé Forró colar com pené no cocinê gado Porró bem arrossado, quem não gosta, quem não quer Porró miúdo, miúdinho, coladinho, porró agarradinho, peito, não ponta do pé Se tem cerveja e mulher bonita, aí tá beleza, o vigário agita Se tem cerveja e mulher bonita, aí tá beleza, o vigário agita Mas não tem gororó, e fica até mulher O meu compadre Zé, o fofo ele não fica Tem que ter mulher, tem que ter mulher Tem que ter mulher, o fofo é gostoso, não pode faltar mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Tem que ter mulher, o fofo é só festa cheio de mulher Eita, mas tá cheio Onde tem barroca, safa e mulher Eu tô no meio inteiro com as da fé Onde tem barroca, safa e mulher Eu tô no meio inteiro com as da fé Onde tem barroca, safa e mulher Onde tem barroca, safa e mulher Forró a chave, safa e mulher Forró agadinho, miudinho Ai, eu vou assim Forró a miúdo, miudinho, forradinho Forró agadinho, feita, o fofo é gostoso, não pode faltar mulher Se quiser cerveja e mulher bonita, aí tá beleza, o vigário agita Se quiser cerveja e mulher bonita, aí tá beleza, o vigário agita E se não tem barroca, se não tem mulher O meu cumpadi Zé, no fofo ele não fica Tem que ter mulher, tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher O fofo é só festa cheio de mulher Tem que ter mulher, galera Assim é roxo no sol Puxa o sol, fodeiro Viu um pouquinho desse sol fora maravilhoso Música Fim de semana Eu tô no meio do povo Na maior construção Aqui sozinha alegria Eu gosto dessa folia Já é minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu brinco e surro na mesa Eu agito a galera Tô louco pela larinha De olho na mudadinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Messe e mexe que é bom Messe e mexe que é bom Tá todo mundo colado Tá todo mundo apertado Mas Messe e mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Messe e mexe que é bom Messe e mexe que é bom Tá todo mundo colado Tá todo mundo apertado Mas Messe e mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior construção Aqui sozinha alegria Eu gosto dessa folia Já é minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu brinco e surro na mesa Eu agito a galera Tô louco pela larinha De olho na mudadinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Messe e mexe que é bom Messe e mexe que é bom Tá todo mundo colado Tá todo mundo apertado Mas Messe e mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Messi, Messi é bom, Messi, Messi é bom Tá todo mundo do lado, tá todo mundo apertado Mas Messi, Messi é bom Ué, mas tá gostoso, mas que é bom demais? E o povo todo pulando, tá todo mundo apertado